Vem novinha, vem andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo que você vai se dar bem Vem novinha, vem andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo que você vai se dar bem E hoje é lá na 15, com paquetes Basta tá chegando o São Paulo com a Carpetiva aí Com esse compa lá levar Morona, vamo te vamo Vamo esperar Vici chegar, Vici tá pra chegar aí Vici tá chegando Vamo esperar, hein? Vamo esperar Vici chegar Chegou, hein? Será que é ele? Vamo ver, né? Ô rapaziada Ô rapaziada Tranquilidade, meu pai Vici a palavra de viagem Vici a palavra? Tamo junto, meu pai Então vamo Vamo que vamo então Desceu balada Vem novinha, vem andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo que você vai se dar bem Vem, vem Você vai se dar bem Você vai se dar bem Vem novinha, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem... Vem novinha vem... Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo que você vai se dar bem Vem novinha vem Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo que você vai se dar bem Você vai se dar bem Você vai se dar bem Vem novinha vem Vem Chegou Chegou o fim de semana Vou curtir o meu verão Vou para Marisias Vou curtir lá na mansão Piscina, água de fogo Fiquei queimando o fundo bom E chegando a noite Vou curtir um baile bom Um e meia da matina Tô dentro de um baile funk Tô de uísque, é de lebo E as toques me olhando Camarote, área bife Com plaquê dentro do boto No ferro do camarote E ela desce me olhando Tem loirinha, moreninha Tem novinha de montão Você já se ligou Que é uma tremenda futição De cordão no pulso um bobo Pode crer que esse é o kit Minha nave tá lá fora Pra nós dois e pra suíte Tem novinha vem Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo Que você vai se dar bem Tem novinha vem Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo Que você vai se dar bem Você vai se dar bem Você vai se dar bem Tem novinha vem Chegou Chegou o fim de semana Vou curtir o meu verão Vou para Marisias Vou curtir lá na mansão Piscina, água de fogo Fico queimando o fundo bom E chegando a noite Vou curtir um baile bom Uma e meia da matina Tô dentro de um baile funk Tô de uísque, é de lebo E as toques me olhando Camarote, área VIP Com plaquê dentro do boto No ferro do camarote E ela desce me olhando Tem loirinha, moreninha Tem novinha de montão Você já se ligou Que é uma tremenda futição De cordão no pulso um bobo Pode crer que esse é o vídeo Minha nave tá lá fora Pra nós dois e pra suíte Tem novinha vem Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo Que você vai se dar bem Tem novinha vem Andar de mil e cem Vem conhecer meu mundo Que você vai se dar bem Você vai se dar bem Você vai se dar bem Tem novinha vem Vem vem